Hoje eu vou levar a minha mãe pra andar no Corvette pela primeira vez E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar a minha mãe pra andar no Corvette pela primeira vez Isso mesmo, rapaziada! Desde quando eu comprei o Corvette, minha mãe ainda não andou comigo E, mano, ela tá aqui em casa e eu quero chamar ela pra andar de surpresa E eu tenho certeza que ela vai ficar um pouco assustada, porque minha mãe, ela nunca andou num carro forte igual o Corvette Ela já andou no Audi, né, junto comigo, mas o Audi não se comparava com o Corvette O Corvette corre muito mais E, mano, quero ver a reação dela, tá ligado? No Corvetão Vamos ali, vamos falar com ela, vamos ver o que que ela fala pra mim aí de dar uma volta, tá ligado? Vamos ver Ô mãe! Vem aqui Tá bom? Tá bom? Você não andou no Corvette comigo ainda, você falou que queria dar uma volta Não Hã? Não Não queria dar uma volta? Eu queria dar uma volta É? Vamos dar uma volta comigo? Sério? Vamos? Vamos Por que que você vê essa cara de... Você quer dirigir ou eu? Hã? Você quer me dirigir? Não sei, você quer dirigir? Você vai me matar Hã? Vai me matar Sério? Você tá com medo, mano? Eu tô Mas por que? Não tá sendo o volante? Eu vou cheirinho, só eu quero arranhar o para-choque do carro, não Tá bom Vamos? Vamos Então vamos Tá bom Tá bem O que você vai fazer? Vou lá no seu bar Tá bom, vai lá Mano Mano Vocês viram que ela topou, tá ligado? Só que parece que ela tá com um pouquinho de medo, né? Mas eu acho que essa aí, ela tira de letra, tá ligado? Então, mano, vamos ligar o carro aqui Vamos sair com a nossa mãe Vamos dar uma volta com ela Ela ainda não andou comigo E eu quero muito ver a reação dela Andando aqui no Corvetão Ó, ó o carro O carro é louco, né, mano? O carro é loucura Forte pra caramba, né? Você tá pronto aí? Hã? Estou pronto Vou até abrir a porta aqui pro céu Olha aí Olha aí Vai abrir a porta Será que eu vou? Por que você tá com... Por que você tá se perguntando? Você vai? Vamos lá, dá uma volta Tô com medo Ixi, Maria Falei pra vocês que ainda é ficar com medo, né? O banco é fundo aí? É fundo Arraba aí, cheio Onde que você anda, né? Hã? Onde que você anda? Ah, vamos dar uma volta? Dá uma voltinha? Sério mesmo, olha que eu tô suando de medo Oxê Espera dar uma esquentadinha Tô com medo Não sei Onde que você anda? Tem uma luz De andar Nesse cara Vai Tá esquentadinha Cê, louco O negócio tá frio Vamos esperar um pouquinho Já ele Fiquei de boa Amigo Meu Deus Socorro Vai rezar Nem saiu ainda O que você tá achando que eu vou fazer? Mas Não sei Eu acho que você vai sair acelerando comigo E deixar eu a mil Sério? Aham Não sei, né? Talvez Quem sabe Vamos ver Tá pronto pra acelerar aqui? Aí não Não posso acelerar Não sei se eu era Aham Não sei se eu era Eu não Tá preparado então, hein? Meu Deus Parece aqueles brinquedos Tá fazendo aqueles brinquedos Que a gente andava Montanha russa? Não, montanha russa Montanha russa Ah, é lá Ah 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 Não, mãe que é muito doente Tá bom Eu vou devagarzinho aqui então Senão eu vou traumatizar minha mãe, né? É Vou traumatizar minha mãe Não vai conseguir Não está rodando ali atrás É só as coisas Tira Tira dali Vai quebrar Meu Deus Nenhum negócio Fica no lugar É só o óculos aqui, ó É mesmo pra tudo aqui Ah Viu, viu Jesus O que foi? Vai resolver eu segurar aqui É? Acho que vai resolver eu segurar aqui Você tem medo? Você ficou vermelha Olha aí rapaziada Olha aí a mãe Você pode fazer um cavalinho de pau Olha o cara do mundo acelerado Meu Deus Esse vídeo merece um like Meu Deus Se ter minha mãe passando medo Dê like Passando medo? Confavorada O cara está ligando que acelera Ele está lá atrás Gente O fogo fica no fogo No fogo Jesus Olha lá Pode de acelerar mãe Pode de acelerar o negócio Entendeu? Pai Que doido Gente Quem te interesseira nenhuma Entra dentro desse carro vai morrer O que que foi? O que que foi? O que que foi? Que doido Que louco Que louco Que louco da cabeça Que louco Pai da glória Mãe Mãe Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco O pior O pior Que tá ruim Mas tá bom Jesus Não Mãe Para O que que foi? Gente Que louco O que que você achou mãe? Você achou legal o Corvette? Gente Você aprovou aí o carro aí? Mike Eu aprovei a Corvette Eu aprovei com você Você tá divino aí na derrapada Mas eu tenho medo Coitada mano Você é muito ardeiro Você tá quase chorando de medo Eu achei que ele tinha melhorado Quem? Você Melhorado o que? Você continua muito ardeiro Isso aí coisa de criança fazer arte Ah bom Já tomei fumo Ai fui também fumo Ai fui criança Fique ardeiro Olha Ai eu tomei fumado aqui agora Quer que eu dê uma outra puxadinha aqui? Não 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 tem mais nada que eu possa segurar nesse carro Amo de Deus ó Ai meu Deus É rapaziada Merece sempre o like aí hein Pelo medinho Merece sempre o like hein Mas eu vou dar uma puxadinha para cá Para não finalizar Não 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 pensa? Não Ah brincadinha Olha o busão Você tá achando que eu tô andando rápido O busão passando nois aí ó O busão andando mais rápido que nois ó Ai meu Deus que eu vi Ele vai ultrapassar o busão Jesus Não Não vai Vai ultrapassar o busão? Não vai Entra a passagem certa Ele na faixa dele é na minha Não tem segredo Agora tá uma árvore caída no milha roguinha Oi rapaz Que 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 queira ali hein Gilberto Menino ali Olha lá Ele tá aí ó né Eita o buscal fala Que que uma gerra? Uma gerra? Uma gerra? Uma gerra? Uma gerra? Que fala Tá aprovado então? Meu Deus Tá aprovado Aí rapaziada Que que vocês acham? Deixa nos comentários aí Que que vocês acharam dela aí no Corvetão Deu pra ela sentir o drama aí do carro Ah, mas que você tá aprovado, mas eu não quero Você quer dirigir ele, mãe? Quer dirigir, eu deixo Só se esse vídeo correr 100 mil likes 100 mil likes? Aí eu dirijo 100 mil likes, eu deixo de jogar Mas eu vou ser do lado Né? Mas beleza, tá, mano 100 mil likezinhos aí Quem sabe, Daniel, não ensina minha mãe Quem sabe não ensina minha mãe aí Tá aprovado? Ai, mãe, tá aprovado Mas, nossa, eu não quero que você fique fazendo isso não É muito perigoso Ai, meu coração tá meu, mãe Ficou em choque? Por que mãe é desse jeito? Por que mãe é esse drama, gente? Porque se todo mundo soubesse que é amar um filho Ninguém é amar um filho na vida Que amor Ai, meu Deus Nossa, gente, me deixou tremendo Ó, desligar aqui, né? Chega, né? Ou você quer dar o tavo alto? Olha, gente, tô tremendo Tô tremendo ali, coitada Meu Deus E agora, você sabe que consegue sair? Não, não comeu Tô travou aí Vamos ver Vai, você tá achando que minha mãe não sabe abrir a porta do Corvette? Ai, filho Bom, rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, mano Qual foi a reação dela? Vocês acham que ela ficou com medo de verdade? Ou minha mãe é corajosa também? Não tem medo disso? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia Meio dia e seis horas da tarde Então fica ligado Se inscreve aqui Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, hein? Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E amanhã é nóis Valeu Fui 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 Fui